Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre um assunto meio chato, porque eu vim falar sobre mofo, como vocês já viram aqui no título, né? Mas tudo bem. Eu vim falar sobre mofo. É chato porque pra quem tá começando a ter mofo, já está com mofo no cabelo, ele sempre deixa um cheirinho bem desagradável, então não é nada legal. E muitas vezes a pessoa que tá começando a ter esse bolô, esse mofinho no cabelo, não percebe o odor e às vezes terceiros têm que falar. E foi o que aconteceu com uma pessoa que eu conheço, aí eu fui abraçar a pessoa e senti aquele cheirinho que não tava legal. E aí eu falei algumas coisas que eu vou falar pra vocês agora, só que pra vocês eu vou falar um pouco a mais, porque eu fui pesquisar, né? Aí eu pesquisei e vim contar pra vocês um pouquinho mais sobre este assunto. Gente, se vocês escutarem uma afungadinha, é porque esse trenzinho que tá da Dói e tá aqui no meu pé. Então eu vou deixar ela ali, então se vocês escutarem uma afungada, alguma coisa assim, é ela, porque ela não tá legal e ela tá no meu pé. Ela nem me curte muito não, mas como ela tá doente, ela tá aqui no meu pé hoje. Então primeiramente vamos lá falar o que que é mofo. O mofo é um fungo que é dado em várias superfícies, tanto parede, teto, tecido, frutas, em animal. A Yumi já teve, chegou a ter fungo uma época, e o que fez ela ter fungo foi exatamente o vilão que eu vou falar pra vocês hoje, que também é que dá causa ao mofo, que é a umidade. Então o mofo geralmente acontece em locais úmidos, onde o ar não consegue circular. E como o ar não consegue circular, acaba ficando abafado e acaba mofando. Eu acredito que o primeiro sintoma pra você começar a reparar o seu cabelo, se ele tá diferente, é a questão do cheiro. Pra mim, o cheiro é o primeiro ponto, assim, porque você vai começar a ver que o cabelo não tá ficando mais legal, ou tem alguma coisa ali se proliferando naquele cabelo, ou naquele couro cabeludo. Já o segundo ponto que você deve reparar, uma, que é o aumento do cheiro, porque, tipo assim, o seu cabelo pode estar com um cheiro legal, pode estar começando a querer ficar mofado, mas não significa que ele já esteja mofado. Mas se o cheiro tiver um pouco a mais, você começa a sentir, chegar perto, assim, já fica mais complicado. E também com alguns pontinhos de mofo. Porque ele começa a dar uns, como se fosse ciscos brancos no seu cabelo, que pode ser mofo. Porque o mofo, ele pode tanto ser branco, como ele pode ser acinzentado. Então, às vezes, tem gente que estranha. Ah, mas meu cabelo tá, tipo, com uns pontinhos brancos, então deve ser, sei lá, caspa, ou deve ser alguma coisa. Mas aí, quando você vai olhar mesmo, assim, de perto e tal, você percebe que não é caspa, que é diferente. Então, começa a prestar atenção. Se o seu cabelo tá com um cheiro diferente, tenta ver. Se você não conseguir ver, chama, pede ajuda, né, de outra pessoa, pra poder ver se aquele cabelo tá ou não tá com fungo. E o terceiro ponto, que já é o mais grave, é quando o seu cabelo realmente está já com partes mofadas mesmo. Então, o cheiro, eu acredito, eu ainda não cheguei a ver uma situação dessa, mas eu acredito que deve agravar um pouco o cheiro, o odor. E, claro, começa a pegar mais partes do seu couro cabeludo e cabelo. E aí, a gente tem que prestar atenção e tomar cuidado. Porque, às vezes, a gente pode estar tendo quedas de cabelo. Porque, por exemplo, se eu pego, sei lá, um bolor aqui, um mofo nessa parte do cabelo, pode ser que o meu cabelo comece a cair da raiz. Então, prestar atenção. Vê se você tá tendo perda de cabelo, vê se tem alguns locais no seu couro cabeludo também. Então, é sempre prestar atenção. Se você viu que o seu cabelo não tá com um cheiro legal, comece a observar. Se você viu que o cabelo do coleguinha tá com um cheiro diferente, fala pra ele, avisa, conversa. Porque, né, é legal a gente poder avisar isso pros nossos amigos. E, então, se você mesmo viu que o seu cabelo tá com um cheiro diferente, pede pra olhar, pra ver se não tá começando a mofar. Então, sempre prestar atenção. Você tem que conhecer seu cabelo. Beleza? E como acabar com o mofo do couro cabeludo e do cabelo? Pra começar a retirar esse fungo do cabelo, esse mofo, a gente tem que, né, lavar o cabelo. De preferência, com um shampoo que tenha sulfato. Eu, sinceramente, não vou saber responder se outros produtos que não tenham sulfato, outros shampoos que não tenham sulfato, se vão conseguir retirar isso do cabelo. Então, eu acho que tem que usar ali o sulfato pra poder começar a retirar. E, claro, você, né, lavar o cabelo, vai hidratar, vai condicionar o cabelo. E o principal, deixar ele secar completamente. É claro que sempre tem algumas coisinhas que a gente pode usar exatamente pra poder, esse fungo, esse mofo, não se proliferar, não aumentar. Tem algumas coisinhas que ajudam a gente a tirar isso do cabelo. Então, assim, a gente pode pegar óleo essencial, e a gente pode escolher aquele óleo exatamente que consegue diminuir ou controlar isso. Que pode ser o óleo essencial de malaleuca. É isso o nome? Acho que é. Que é o óleo da árvore. Ele tem um cheiro, assim, meio de detergente, não. De produto de limpeza. Ele tem um cheiro bem forte. Mas ele é muito legal pra poder usar, porque ele ajuda a diminuir as bactérias, os fungos, e várias outras coisas, assim. Então, é bem legal você usar ele, caso você esteja com algum probleminha no cabelo. Você pode pegar um litro de água e colocar 20 gotas, ou mais ou menos uma colher de sopa. Então, você pode colocar uma colherzinha de sopa em um litro de água. Água filtrada, de preferência, né? E aí, você pode colocar no borrifador e você vai aplicando no cabelo, porque ele ajuda a matar fungo, bactéria. Então, esse mofo, ele vai ajudar a exterminar também. Outra coisinha que a gente pode estar usando é vinagre de maçã. Uma parte de vinagre de maçã pra uma parte de água. E aí, você joga em toda a extensão do cabelo, deixa um pouquinho e depois você vai lá e enxágua muito bem. Eu acho legal, primeiro, você lavar o cabelo e depois usar o vinagre. Aí, você pode usar antes da hidratação ou depois da hidratação, e depois você condiciona o cabelo, só pra ajudar a não ficar tanto com cheiro de vinagre. Mas enxaguar o cabelo é sempre uma boa pedida. Então, enxágua bem sempre. E como evitar mofo no couro cabeludo e cabelo? Pra prevenir, é sempre legal a gente diminuir a umidade do cabelo. Como eu falei pra vocês no início, uma pessoa que eu conheço tava com um odor diferente no cabelo, né? Quando eu fui... Eu fui abraçar a pessoa de costas, assim, né? Ela tava de costas pra mim, eu abracei. E aí, como ela é menor do que eu, eu senti o cheiro. E aí, eu fui e falei assim, olha, cara, né? É, né? Vamos tentar fazer isso e tal. Não fica molhando. Porque essa pessoa molhava o cabelo todos os dias. Todos os dias. Falei pra pessoa, né? Pra não ficar molhando o cabelo todo dia. Porque, às vezes, o nosso cabelo não consegue secar totalmente. Então, tomar cuidado. Pra não deixar de ficar deixando o cabelo úmido, né? Porque tava com cheiro diferente. Poderia ser que mais na frente acontecesse de aparecer mofo. E a pessoa começou a secar o cabelo. E não ficar molhando o cabelo mais todo dia. E o cheiro sumiu. E fica com cheiro agora super bom. O cabelo da pessoa. Com cheirinho mesmo, né? Tipo de creme. Cabelinho lavadinho. E tudo mais. Então, o que eu falo pra vocês. Pra prevenir é. Diminuir a umidade do cabelo. Então, tentar não molhar o cabelo todo dia. Se molhar. Deixar ele secar completamente. Antes de prender. E a gente tem que prevenir isso. Porque tanto as meninas que usam muito cabelo preso. Ou com trança. Ou com mega. Ou com rastro. Ou com todas as formas que tem ali. Que você prende o cabelo. E não deixa o ar circular. A gente também tem que tomar cuidado. Por causa do nosso cabelo. Como ele é mais cheio. E essa parte aqui de trás. Geralmente ela demora mais pra secar. Então, sempre essa atenção. Pra que essa parte não fique sempre úmida. E às vezes, né? A gente começa a ter algum probleminha. E a gente não tem que prestar atenção. Só nos cabelos que estão mais compridos. Os curtos também. Assim, os curtos, né? O cabelo da pessoa que eu conheço. Ela tá mais ou menos. Assim, sei lá. Uns 7 centímetros. 6 centímetros. Por aí. E como ela ficava bolhando o cabelo todo dia. E o nosso cabelo é encolhido. E às vezes, né? O ar não consegue chegar tão facilmente até a raiz. Então, esse cabelo demora mais pra secar. E às vezes, né? Quando ele tá, tipo, quase secando. A gente vai lá. Taca água em cima. Então, né? O cabelo vai ficar sempre úmido. Demora já mais pra secar. Principalmente as meninas que tem o cabelo mais grosso. Então, vamos observar. Vamos tomar cuidado. E é isso. Então, é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido muito informativo. Espero que vocês observem. Que vocês se cuidem. Cuida desse couro cabeludo. Porque, né? Se acontecer algum probleminha com ele. Acontece alguma coisa no resto do fio também. Então, vamos prestar atenção. Mas, então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Então, deixa um joinha pra mim. Porque super ajuda na divulgação. Se inscreve aqui também no canal, caso você ainda não seja inscrito. Me siga em todas as redes sociais. E é isso. Beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho